Deus é maravilhoso, coloque a mão sobre o seu coração, Jesus tu és o dono, o dono do meu coração Com a mão no seu coração, diga isso pra ele, Jesus, tu és o dono do meu coração Senhor, por que sempre falando sobre o coração? Porque é daqui Senhor, que procede Senhor meu Deus E nós queremos ó Deus, todas as procedências do nosso coração, venha ser procedência Senhor meu Deus De amor, a unção do Senhor, a palavra do Senhor, nós queremos ó Pai, nos parecer mais demais contigo Jesus, tu és o dono, o dono do meu coração Paz e da minha vida, um lugar de adoração Tu és o meu verdadeiro e único Deus Tudo que tenho é teu, Jesus Diga mais uma vez Jesus, tu és o dono do meu coração Paz e da minha vida Paz e da minha vida Um lugar de adoração Tu és o meu coração Tu és o meu verdadeiro e único Deus Tudo que tenho é teu, Jesus Sentir os teus braços me envolvendo Tuas mãos me tocando Como é bom, Senhor Como é bom, Senhor Poder te adorar E exaltar E exaltar Me realizo Na tua presença Tu és o meu cântico A minha canção Me ver ao teu lado E sentir teu abraço Deus, Jesus Tais em teu abraço Paz e da minha alma Se purificar Deus, 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 Deus Tais em teu abraço Ó, vem nos tomar em Teus prazos, Senhor Hoje eu vou me realizar E as Tuas águas vão ver o meu E eu fiz na Tua presença Tu és o meu canto A minha canção viver ao Teu lado E sentir Teu abraço Fazem a alma se purificar Diga isso pra Ele Realizo a presença Tu és o meu canto A minha canção viver ao Teu lado E sentir Teu abraço Sozinha Se purificar Ouvado seja o nome santo do Senhor Jesus Aplauda Ele bem forte Diga graças a Deus Tome seu assento por gentileza Meus irmãos